Olá, nesse vídeo falaremos sobre os aditivos em alimentos. Seguiremos o seguinte roteiro, definição, funções dos aditivos empregados na tecnologia, na conservação e nas características sensoriais, legislação, rotulagem, aplicações e toxicidade. Com relação à definição, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e da Agricultura, a FAO, os aditivos são substâncias adicionadas intencionalmente ao alimento, sem o propósito de melhorar o valor nutritivo, geralmente em quantidades pequenas, para melhorar a aparência, o sabor, textura e propriedade de armazenamento. Já segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, os aditivos são qualquer substância adicionada intencionalmente ao alimento para atingir um objetivo direto ou indireto, tornando-se um componente do alimento e afetando sua característica. Entretanto, o que é definido como aditivo em um país pode não ser permitido em outro. Segundo a definição da FAO, substâncias adicionadas principalmente com a finalidade de melhorar o valor nutritivo, a exemplo das vitaminas e minerais, não são consideradas aditivos. Mas já com relação à definição da USDA, temos a inclusão de qualquer substância usada no processamento, embalagem, transporte e estocagem do alimento. Mas em algum momento você já deve ter se perguntado, por que devemos utilizar os aditivos? Bom, o uso de aditivos na indústria de alimentos serve para diversas coisas positivas, Dentre elas, melhorar a qualidade de um alimento, aprimorar o seu valor nutricional, melhorar os aspectos funcionais, facilitar o seu processamento e melhorar a aceitação sensorial pelos consumidores. Entretanto, o uso de aditivo também pode ser maléfico, uma vez que pode estar relacionado a diversas fraudes, enganando o consumidor e ocultando danos ou alterações no produto. Há exemplo do antioxidante, ácido ascórmico, que era utilizada de forma ilegal nas carnes estragadas e alguns frigoríficos, para manter a cor avermelhada de uma carne saudável. Os aditivos alimentares, eles são classificados em três grupos diferentes, de acordo com as suas funções dos alimentos, sendo essas aditivos empregados na tecnologia, aditivos empregados na conservação e aditivos empregados nas características sensoriais. Falando um pouco sobre os aditivos empregados na tecnologia, temos os estabilizantes e os emulsificantes. Bom, os estabilizantes, eles tornam possível a manutenção de uma dispersão uniforme de duas ou mais substâncias imissíveis no alimento. Eles também podem ser chamados de emulsificantes. E os emulsificantes, eles são aditivos funcionais, utilizados pela indústria de alimentos para melhorar a textura, a estabilidade, o volume, a maciez, a aeração e a homogeneidade, agregando qualidade aos produtos. Além disso, esses aditivos podem modificar a fase contínua de um produto, conferindo-lhe um efeito específico desejado, como o uso da lecitina em chocolates, para reduzir a sua viscosidade e facilitar o seu manuseio. Os estabilizantes dificilmente são utilizados domesticamente, sendo mais requisitados para a produção industrial de sorvetes, iogurtes e chocolates. São geralmente carboidratos grandes, polissacarídeos, ou também proteínas. Eles formam uma estrutura capaz de manter juntas substâncias menores nos alimentos, formando um produto mais estável. Os estabilizantes mais utilizados na indústria alimentícia incluem os alginatos, as carragenas, as caseínas, a carboximetilcelulose sódica, CMC, e as gomas xantana, guar e jatai. Bom, com relação aos agentes de firmeza, são substâncias que tornam ou mantêm os tecidos de frutas ou hortaliças firmes ou crocantes. Também podem interagir com os agentes geleificantes, para produzir ou fortalecer um gel. Temos também os espessantes, que são aditivos alimentares com as funções de espessar e estabilizar, proporcionando a textura desejada ao alimento. Mesmo em baixas concentrações, eles são capazes de aumentar a viscosidade de soluções, emulsões e suspensões, melhorando a textura e a consistência dos produtos. Entre os principais espessantes encontrados no mercado estão os polissacarídeos, como o HH, os alginatos e a carragena, as pectinas de alto teor de metoxilas, ATM, e de baixo teor de metoxilas, BTM, as gelatinas, os estudados de plantas, a exemplo das gomas adraganta, arábica e xantana, os amidos nas formas quimicamente modificados, produzidos no tratamento do amido com ácido clorídrico ou sulfúrico, ou ainda com bases de hidróxido de sódio, com ligações cruzadas, que são os amidos modificados que usam certas substâncias químicas, para realizar a interligação das cadeias constituídas, como pontes, contendo de 500 a 1000 unidades de glicose, e derivatizados, amidos que são modificados através da adição de cadeias laterais com carga negativa, tais como acetatos e fosfatos, e os derivados de celulose, como a celulose microcristalina e a carboximetilcelulose, CMC. Temos os agentes de corpo, que são substâncias que proporcionam o aumento de volume e ou da massa dos alimentos, sem contribuir significativamente para o valor energético do alimento. Temos também os humectantes, que são substâncias com caráter hidrofílico, que evitam a perda da umidade dos alimentos, ou seja, eles capturam a umidade do ambiente e impedem que o produto fique ressecado. Alguns exemplos de humectantes são os polióis, propilenoglicol, o glicerol, o sorbitol e o lactato de sódio. Temos os humectantes, que impedem que os alimentos absorvam a umidade, já que reduzem a capacidade higroscópica dos alimentos. Além disso, os humectantes reduzem também a tendência da adesão das partículas de alimentos, evitando que as partículas se agrupem quando entram em contato com a água. Temos os melhoradores de farinha, que são substâncias que proporcionam a melhora da qualidade tecnológica da farinha, a exemplo do lactato cálcio. Temos os glaceantes, que conferem a aparência brilhante ou um revestimento protetor na face externa do alimento. Temos os fermentos químicos, que são substâncias ou misturas de substâncias que liberam gás e desta maneira aumentam o volume da massa. Há exemplo do ácido glucônico. Os fermentos químicos, eles auxiliam, por exemplo, no pão, no crescimento do pão. Espumante e antiespumante. São substâncias que previnem ou reduzem a formação de espuma. Essas substâncias evitam a formação de espumas em alimentos líquidos durante o processo da fabricação ou produto final. E por fim, temos o geleificante, que são substâncias que proporcionam textura por meio da formação de um gel. Esses agentes são geralmente proteínas ou hidratos de carbono, que quando dissolvidos nos alimentos líquidos, têm a capacidade de formar uma rede tridimensional no interior do próprio líquido. Esta situação cria um alimento único, que apesar de ser composto majoritariamente por líquido, apresenta um aspecto sólido, como é o caso das gelatinas, das geleias e de alguns produtos de confeitaria. Os gelificantes mais utilizados na indústria alimentícia são a pectina, a carragena e a gelatina. Acidulante é um tipo de aditivo empregado na conservação dos alimentos. Mas afinal, o que é um ácido? Os ácidos são substâncias que liberam íons positivos de hidrogênio ou prótons, cátios ou ânions, numa solução aquosa. Por esse motivo, são conhecidos como doadores de prótons, possuindo sabor característico azido. De acordo com a legislação, acidulantes são substâncias que aumentam a acidez ou conferem sabor ácido aos alimentos. Ou seja, são ácidos que na função de aditivos alimentares podem exercer a função de acidulante ou de conservantes. Os ácidos possuem algumas funções nos alimentos, como por exemplo, ação tamponante, ou seja, é a medida que um sistema pode resistir à modificação do seu pH. Como também, os ácidos contribuem na inibição microbiana, diminuindo o ritmo do crescimento das bactérias. É utilizado também como agente de fermentação, na produção de gases em produtos de panificação e outros. Tem papel fundamental na textura e apresentação do produto final. São utilizados também como agente anti-espumantes e emulsificantes. A escolha do ácido a ser utilizado deve ser baseada na capacidade de influência do pH nos alimentos. O efeito no pH é determinado pelo grau de dissociação do grupo funcional ácido em sistemas aquosos, podendo ser considerado como um dos principais fatores para a seleção de um ácido. Os principais ácidos utilizados em alimentos são o ácido acético, pois é utilizado para redução de pH para o controle de crescimento microbiano e como aromatizante. O ácido cítrico, devido à alta solubilidade e ao efeito tamponante, favorece a estabilidade dos produtos finais, sendo assim bastante utilizados em geleias, doces, massas e frutas em calda. O ácido lácteo é o mais frequente acidulante utilizado em derivados lácteos, por ser um produto que ocorre neles naturalmente. O ácido tartárico é usado nos refrigerantes de sabor uva, por ser um dos seus componentes naturais também. O ácido fosfórico apresenta a maior acidez dentre todos aqueles utilizados em bebidas. É utilizado principalmente nos refrigerantes do tipo cola. Antioxidante é também um tipo de aditivo empregado na conservação dos alimentos. Segundo a Anvisa, antioxidante é a substância que retarda o aparecimento de alteração oxidativa no alimento. Do ponto de vista químico, os antioxidantes são compostos aromáticos que contêm no mínimo uma hidroxila, podendo ser sintéticos ou naturais. Segundo a FDA, os antioxidantes são substâncias utilizadas para preservar os alimentos através do retardamento da deterioração, rancidez e descoloração decorrente da auto-oxidação. O objetivo da aplicação de antioxidante é diminuir a incidência de alguns fatores que incentivam essa oxidação. O exemplo é reduzir os níveis de energia, que os fatores são, um exemplo, temperatura, luz e radiação. Evitar também a presença de metais catalíticos. Evitar o contato com o oxigênio e bloquear a formação de radicais livres, por meio da ação de oxidantes. Para escolher um antioxidante, devemos levar em consideração sua concentração. Ausência de efeitos indesejáveis na cor, no odor e no sabor do produto. Tem que ser compatível com o alimento, ser de fácil aplicação, ser estável à condição de processamento e os compostos e produtos não podem ser tóxicos. Os antioxidantes podem ser classificados em antioxidantes primários, que são compostos fenólicos que promovem a remoção ou inativação dos radicais livres formados durante a iniciação ou propagação da reação. Os sinérgicos, que são substâncias com pouca ou nenhuma atividade antioxidante, que podem aumentar a atividade dos antioxidantes primários quando usados em combinação adequada. Como também podem ser classificados como removedores de oxigênio, que são compostos que atuam capturando o oxigênio presente no meio através de reações químicas estáveis. Antioxidantes biológicos, que incluem várias exímias. Essas substâncias podem remover oxigênio ou compostos altamente reativos de um sistema alimentício. Agentes quelantes, que complexam íons metálicos, principalmente o cobre e o ferro, que catalisam a oxidação lipídica. Os antioxidantes mistos incluem compostos de plantas e animais, que têm sido amplamente estudados como antioxidantes em alimentos. Entre eles, estão várias proteínas hidrolisadas, flavonoides e derivados do ácido cafeico. Os antioxidantes sintéticos mais utilizados pela indústria brasileira são o Entre os antioxidantes naturais mais utilizados, podem ser citados os tocoferóis, ácidos fenólicos e extratos de planta, como o alecrim e a sálvia. A maior parte dos alimentos de origem vegetal ou animal, eles se deterioram com facilidade, perdendo a qualidade com consequente diminuição da sua vida útil. Essas perdas dependem de vários fatores, dentre eles a água, o ar, o solo, utensílios e intestino. Podem ser fatores que contaminam os alimentos. Mas, afinal de contas, o que são conservantes? Conservantes são substâncias que impedem ou retardam as alterações dos alimentos provocados por micro-organismos ou enzimas, contribuindo na prevenção e inibição do crescimento microbiano, Evitando alterações químicas indesejáveis, o aumento à vida útil e a manutenção da qualidade dos alimentos. Para escolhermos os antimicrobianos a serem usados, precisamos levar em consideração alguns fatores, pois não existe conservante que seja eficaz em todos os tipos de alimentos. Precisamos levar em consideração o tipo de micro-organismo a ser inoculado, a sua facilidade de manuseio, o impacto que ele vai ter no sabor desse alimento, o custo e a eficácia, Pois, podem ser afetadas por diversos inibidores, como sal, vinagre, açúcar, o pH, a composição do alimento, o teor de água, o nível inicial de contaminação, também são fatores que influenciam para essa escolha. Podemos citar alguns dos principais conservantes utilizados na indústria de alimentos, como o sal, ácido sórbico, ácido benzoico, ácido propiônico, nitratos e nitritos. Alguns aditivos são empregados para conferir características sensoriais aos alimentos. Um exemplo desse tipo de aditivos são os aromatizantes. Essas substâncias servem para fornecer sabor e aroma aos alimentos industrializados, aproximando-os ao máximo dos produtos naturais, aumentando assim a sua aceitação pelo consumidor. Eles podem ser classificados em aromatizante natural e aromatizantes sintéticos. Os naturais são obtidos apenas por processos físicos, microbiológicos ou enzimáticos, a partir de matérias-primas aromatizantes naturais. Exemplos são os óleos essenciais, extratos, bálsamos e oleoresinas, entre outros. Os aromatizantes artificiais são obtidos por meio de síntese. São muito mais utilizados nos alimentos pelo seu alto poder aromatizante, baixo custo e persistência no seu aroma. Exemplos de aromatizantes idênticos ao natural é o mentol. E os artificiais, um exemplo é o tilmaltol. Os edulcorantes é também um exemplo de aditivo empregado nas características sensoriais dos alimentos. Devido aos avanços da tecnologia em alimentos e os conhecimentos científicos sobre a relação entre o consumo excessivo de açúcar simples e o desenvolvimento de doenças crônicas, como a diabetes, foi possível o desenvolvimento e crescimento da aplicação de edulcorantes artificiais provenientes de diversas fontes e de várias estruturas químicas diferentes, oferecendo baixo ou nenhum valor calórico. Podemos definir edulcorantes como substâncias naturais ou sintéticas diferentes dos açúcares que conferem ou intensificam o sabor doce dos alimentos. Eles podem ser naturais, possuindo baixa caloria, ou sintéticos, que não possuem valor calórico. Os edulcorantes, eles podem ser naturais. Exemplos de edulcorantes naturais são a sacarose, xarope de glicose, deostrose, lactose, maltose, frutose. Suas principais características são, além do sabor doce, a sua absorção rápida, solubilidade em água, facilidade para a formação de xarope, alta capacidade de cristalização e caramelização e fermentação. E quando se encontram em concentrações elevadas, inibem o crescimento microbiano. Os edulcorantes podem ser sintéticos, que são substâncias que produzem o sabor doce ou melhoram sua percepção. Possuem grupos hidroxila, aminoácidos e alguns sais metálicos. Podem conter compostos de origem vegetal ou artificial e possuem menos que 2% do valor calórico da sacarose, além do efeito não cariogênico. Possuem poder edulcorante maior em relação aos açúcares naturais, mesmo em baixíssimas concentrações. Os principais são o ciclamato, a sacarina, o acessosulfâmica, aspartame, neotame, alitame e a sucralose. A legislação brasileira de aditivos alimentares é estabelecida pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cujas normas são baseadas no Código Alimentário. O Código Alimentário, por sua vez, é regido pela Organização Mundial da Saúde, o AMS e a FAO. Alguns conceitos importantes sobre aditivos alimentares é que o aditivo alimentar é um IEDD-Ease adicionado intencionalmente para modificar características do produto, sejam elas físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, sem o propósito de nutrir. E esse aditivo pode ser utilizado desde o processamento até mesmo em embalagens, garantindo a qualidade e as características do produto, desde o processamento até o consumo pelo consumidor final. Temos aqui agora alguns conceitos que dizem que o aditivo alimentar tem uma quantidade máxima que deve ser ingerida pelo ser humano, sem que ocorram riscos à saúde. Essa quantidade deve ser expressa em miligrama por quilo por peso corporal por dia. O limite máximo permitido quer dizer a concentração máxima de aditivo permitida. Sem limite fixado quer dizer que a aplicação da substância ou aditivo na quantidade mínima necessária para a obtenção do produto deve ser utilizada. E a boa prática tecnológica traz que a utilização correta e efetiva de um aditivo deve ser feita com cuidados ao risco toxicológico, com a finalidade de não exacerbar a recomendação diária aceitável. A legislação também traz alguns pontos que não permitem a utilização de uma substância como o aditivo alimentar. Esses pontos são quando essa substância desfavorecer o valor nutricional do produto ou quando essa substância puder consertar falhas no processamento do produto, quando essa substância provocar alterações na matéria-prima ou induzir o consumidor ao erro, bem como causar insegurança para o homem. O novo aditivo deve ser utilizado quando houverem dados sobre essa substância, especificações para o uso do propósito deste produto. O novo aditivo deve ser utilizado quando houverem dados a respeito dessa nova substância, especificações do propósito do uso deste aditivo, referências de regulamentos, sejam eles nacionais, regionais, bem como estudos e ensaios toxicológicos e estimativa de ingestão diária aceitável. Uma vez todos estes itens sendo atendidos, é permitida a utilização do novo aditivo através da data, a partir da data de publicação, como resolução em diário oficial da União. É permitida a utilização dessa nova substância após a publicação em resolução em diário da oficina. Sendo permitida a utilização dessa nova substância, a partir da data de publicação, como resolução RDC em diário oficial da União. Quanto à classificação dos alimentos a respeito dos níveis de processamento, nós temos três exemplos. O primeiro é de um abacaxi fresco, que é considerado um alimento in natura, um abacaxi em calda, um alimento processado, e o suco de abacaxi em pó, um alimento ultraprocessado. Temos também o exemplo do milho, que se transforma em milho em conserva, que pode também ser transformado em salgadinho de milho. Na mesma ordem, temos o peixe fresco, que pode ser processado para um peixe enlatado e outro processado para um empanado de peixe. Com relação à rotulagem, existe um código IMS que diz respeito ao Sistema Numérico Internacional, que vem classificar os aditivos alimentares de acordo com sua categoria, na categoria que podem ser inseridos, com relação ao número de categoria do gênero alimentício, com relação à dose diária aceitável e à classe funcional. A legislação ARDC, que diz respeito aos aditivos alimentares, é a 259 de 2002. Esses aditivos, eles podem ser amplamente, podem e são amplamente utilizados na indústria de alimentos, sendo nos mais diversos tipos de produtos, como no sorvete, muito utilizado espessante, estabilizante, emulsificante, como a lecitina. Em pães, muito utilizados emulsificantes, corantes, fermentos, conservantes. Em tortas, emulsificantes, edulcorantes, espessantes. Já em bebidas, utiliza-se muito antioxidantes, estabilizantes, formadores de esfuma. Em queijos, espessantes, acidulantes, conservantes. Em produtos cárneos, corantes, antioxidantes, realçadores de sabor e conservantes. Toda figuia deve-se atentar para a toxicidade desses aditivos, que esses aditivos podem apresentar. Após aprovado pelo Ministério da Saúde, o aditivo recebe um código e uma lista de alimentos nos quais podem ser utilizados, e o limite máximo permitido. Com relação à quantidade de ingestão diária, o aditivo químico, ele deve ser expresso em miligramas por quilo, por peso corpóreo. E um aditivo alimentar, cujo o valor de ingestão diária é sem limites, deve apresentar o critério de boas práticas de fabricação, sendo utilizado o mínimo necessário para garantia das características desejáveis do produto.